Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e faz um tempo que eu não gravo vídeos aqui pro YouTube, então seja bem-vindo, eu até nem sei muito pra onde olhar Mas antes da gente começar, eu queria deixar aqui que eu tenho outro canal no YouTube que eu falo sobre maquiagem em inglês Então se você quiser me acompanhar lá, eu vou deixar aqui na descrição abaixo O processo de saber como se inscrever e como visitar e assistir os conteúdos Lá só tem vídeo em inglês, tá bom? E alguns deles estão legendados, a maioria deles está legendado, então se você gosta de ouvir inglês com outro brasileiro Então é a oportunidade de você conhecer um pouquinho do meu trabalho em inglês, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MyHeritage Se você já leu no clipe, no título, eu comprei um teste de DNA do MyHeritage Então MyHeritage é um site que ele coleta, você pode fazer a sua árvore genealógica lá E também eles têm esse serviço de DNA, que você faz seu DNA pra saber de onde especificamente você é do mundo, né? Eu me interessei porque eu já estou fazendo uma pesquisa sobre minha árvore genealógica Então pra saber de onde eu sou, até o momento eu estou parado Então minha família é a família Paranaguá, não encontro nenhuma informação sobre Então talvez isso possa me ajudar porque ele também libera algumas funções de eu ver pessoas, assim, que têm o mesmo DNA Não sei onde isso vai me ajudar, mas vai que eu encontro algum traço ali e aí continuo minha pesquisa Então eu comprei isso no Black Friday, então eu moro na Polônia Como você bem sabe, se você me segue aqui já há um tempo, senão eu moro na Polônia E aqui chegou cerca, eu comprei semana passada, então chegou assim, mais ou menos cerca de 5, 6 dias Então foi muito rápido porque vem da Holanda Então vem um pacote assim MyHeritage DNA E aí você abre ele assim, porque eu já vi outros vídeos E aí aqui dentro Você tem alguns papéis Você tem o envelope, porque você vai ter que mandar uma amostra da sua saliva Você tem um pacotinho de Biohazard Pra amostra da sua saliva Você tem os dois cotton pads E aqui há dois líquidos pra você fazer o seu teste manual Então primeiro você acessa o site, você utiliza o código que vem nesse papel aqui Você cadastra E aí você começa a fazer os seus Testes, então você vai colocar um cotonete nesse lado esquerdo Por 60 segundos Vai abrir um dos potinhos, colocar dentro Ah, a gente vai fazer junto Então você vai pegar o cotonete assim Vai colocar Vou jogar aqui E você vai abrir E você vai abrir Esse Essa embalagem Não tem cheiro E aí o produto você vai colocar aqui E quebrar Na minha cabeça Quando eu tava, né Fazendo esse processo de quebrar o produto Eu, né Tava com medo de Jogar todo o líquido Mas não é essa necessidade Porque não tem Não corre esse perigo Então primeiro a gente vem Abre aqui E coloca aqui Então aqui tem um adesivo pra identificar quem é A pessoa que fez esse processo Aí agora nós vamos para o outro Aí a gente vai pegar o outro frasquinho E a gente vai quebrar o palito de volta Agora a gente vai no correio Como que a gente vai fazer pra ir pro correio? Nós vamos colocar este conteúdo aqui Nesse envelope que eles mandam E ir no correio e despachar Então se você mora no Brasil Talvez por ser uma encomenda internacional Seja um pouquinho mais cara Além do valor que você paga Então seria interessante MyHeritage Tem um laboratório no Brasil que faça isso Mas se você mora aqui na Europa Talvez não seja tão caro Então vamos lá levar Acabei de... ali está o correio Eu acabei de deixar a minha encomenda Eu paguei R$18,90 Com o código de rastreio aparentemente Já tudo certinho Hoje está bem frio aqui E aí é isso Vamos ver Quanto tempo leva pra chegar lá E quanto tempo Leva pra sair o resultado Hoje é dia... Dia 2 de dezembro Então por conta das coisas que estão acontecendo Vários encomendas no mundo todo Talvez leve um tempinho pra chegar Mas de toda forma foi Está com rastreio Então é isso Tchau Oi, tudo bem? Já se passaram alguns dias Hoje é dia 26 de dezembro de 2020 Então eu não lembro quando eu comecei essa jornada Mas eu vou colocar aqui na lateral Quando eu enviei o fiche, comprei Chegou E quando eu enviei o produto E quando eu recebi os resultados Então hoje chegou É cedo Eu estou na Holanda Hoje eu vim em vez de passar o Natal com uma colega E eu estava todo dia checando o MyHeritage Para saber quando ia sair o resultado Porque eu queria de Natal Porque eu comprei com o meu presente de Natal Mas não saiu E no site Quando você ia rastrear o produto Ele já mostrava que Só ia sair em janeiro Então meio que pode ser ou não Que eles possam cumprir as métricas Então eu acabei de receber uma notificação Dizendo que os meus resultados estão prontos Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês Mas eu vou tentar meio que borrar nomes de pessoa Códigos que eu não sei Pode ter essas coisas na internet Então eu estava gravando Comecei a gravar Só que aí estava sem espaço o celular Então eu estou regravando tudo de novo Então eu já vou mostrar para vocês Então eu quero ver no geral Então eu sou 36% Composição genética Eu quero ver completa Eu tenho mil parentes Ó, mil sete e quarenta Ai, que massa Ai, que tri... Ai, eu sou dos estados Vamos lá Ver composição completa Apresentando grupos genéticos Grupos genéticos complementam A composição genética Lhe fornecendo uma compreensão Aprimorada de suas origens E análise de resolução E dos lugares que De onde seus ancestrais vieram Usando-se em 2100 regiões geográficas Que massa Olha, eu tenho parentes ali Nos estados unidos Então, é Eu tenho parentes na região Ibérica Eu sou ibérico 35% Báltico Que é da área da Rússia 7% Italiano 7% Norte Europeu Que é na Holanda E na Bélgica Imbénezum Americano E Andino Então Latina, né 5% Da Nigéria Nossa Norte Africano E Serra Lúnias E do Oriente Médio 4% Arrasastes Nossa, eu nunca teria ideia Que tem parte da África Deixa eu ver o que volta aqui no geral Então é isso, né Eu sou basicamente brasileira Então a minha maior parte de descendência é na Europa 36% E depois ela tem 25% no Brasil South America South America E tem algumas partes da África Legal Mostrando de 4 a 8 Ah, você pode também mudar algumas coisas Minha família é do Pernambuco mesmo Da parte de São Paulo Tá Correspondência genética Então aqui mostra a galera que eu tenho em comum Né Mas é muito distante a descendência E eu tenho as ferramentas Então é isso, né Talvez Eu acho que já está tudo liberado No exame Eu não sei No exame não Já está tudo liberado no site Então eu não sei se a gente Tem mais alguma coisa para eu esperar Ah Opa Não sei se tem mais alguma coisa que eu deveria saber Mas É isso, né Espero que você tenha gostado de assistir Tem que me acompanhar Que eu sou europeu Basicamente Com boa parcela Do Brasil Realmente não Não esperava Não Eu já sabia mais ou menos que eu era do Brasil Mas, né Temos Europa aí Agora só falta fazer parte Então Se você gostou Comente aqui Se você já fez o MyHeritage Se você recomenda Outro teste Talvez eu testar E é isso Fiquem bem Agora é ano novo já Período Então feliz ano novo Espero que você se divirtam Mas com cuidado E com uma máscara Tá bom Beijo Tchau Tchau Tchau